Bala nele! Não! Bala nele, bala nele, fi! Corre, fi! Mano! Mano, minhas roupas! Caramba! Corre! Caraca, véi! Eita! Mano, minhas roupas, véi! Bicho, deu uma só, quebrou tudo! Caraca! Mano, o bicho tá vindo! Eita, nós vamos dar no pé com o bicho tá vindo, Berg! Ih, o bicho tá vindo, meu Deus do céu! Corre! Mano, bala nele! Peraí! Toma! Mano, o bicho numa paulada só quebrou minhas armaduras tech e tudo, meu irmão! Caraca, fi! Tá morrendo! Tá tomando bala! Cadê ele? Opa! Mano, opa! Eita, bagaceira! Corre! Ai, meu Deus do céu! Corre, o Zberg! Corre, meu pai do céu! Ih, rapaz, o bicho vindo, moleque! Ih, ele tá atirando! Ele tá atirando, caramba! Corre! Ai, meu Deus do céu! Não, 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 cara! Não! Não! Não, não, não! Corre! Mano! Caraca, fi! Corre! Eu vou dar no pé desse reperquinho, sabe? Oxente, eu perdi a roupa, mas parece que eu fiquei com o efeito dela! Olha a minha velocidade, cara! Nossa! Ah, eu acho que esse planeta aqui, a gravidade dele é mais leve! Bala, 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 bala! Ih, fiquei sem condição! Caraca, mãe! Corre! Mano, o urso tá vindo, moleque! Bala no urso! Caraca! Ai, meu Deus do céu! Se eu tomar uma palada que eu vou morrer! Não quero perder minhas armas, não! Já basta a minha armadura que eu perdi! Mano, o urso tá vindo! Bala no urso! Nossa, velho! Então, né? E aí, galera do canal! Estamos aqui, continuando a nossa série de demonstrações do Ark Survival Bombard! Hoje eu vou jogar com o Ferox e vou ensinar vocês também a como domesticá-los, certo? Então, basicamente, o que você tem que fazer é fugir e fugir até não dar mais! Mas eu vou mostrar isso pra vocês na prática, certo? Vamos tentar aí encontrar um Ferox, aí vai ficar mais fácil pra gente! Porém, eu vou reparar minha armadura, porque sem ela não vai dar certo, não! Um momento e a gente voltar! Agora sim, já estou com minha armadura! Vamos em busca do Ferox! Vamos ver se a gente encontra ele em algum lugar aqui! Bom, pessoal, basicamente, pra gente domesticar um Ferox, a gente precisa dar elemento a ele, certo? Como vocês podem ver ali, eu já estou usando o elemento no número 0, ok? Enquanto a gente busca ele! Então, basicamente, ele é bem fofinho, né? Quando a gente o encontra, só que, meu irmão, depois que ele come elemento, o bicho fica muito acelerado! Então, ele cresce e começa a descer a zorra na gente! E aí a gente tem que fugir e sobreviver, enquanto ele está nervoso, né? Aí, depois que ele ficar bem de boa, a gente volta perto dele e dá elemento de novo! Até que chegue um ponto no qual ele seja domesticado! Só que tem um lado ruim nisso, né? Ele fica muito brigão! Então, é muito provável que ele enfrente outras criaturas também! E aí, nesse caso, a gente vai precisar protegê-lo! Porque acredito eu, que enquanto ele está no processo de domesticação, ele fica muito bravo, mas ele não fica tão forte quanto outras criaturas, né? Ele tem força para derrotar humanos, mas eu acho que um Teresino, um Tiranossauro, ele ainda não fica forte o suficiente para derrubar! E por isso, a gente tem que meio que fugir, mas escoltar, né? Eita, mano! Urso, corre! Corre! Quase que eu fico na bagaceira ali! Mano, o Ferox é muito raro de encontrar eu, hein? Onde será que a gente vai encontrar esse bichinho, cara? Eu acho que são em locais que a tempestade está mais pesada, né? Não sei, cara! Vamos procurar! Puxa, é muito difícil de encontrar! Deixa eu dar uma atravessada aqui! Ih, deixa eu tirar a arma! Aí! Bora, Berg! Hi-hi! Olha a velocidade da parada, fi! E a gente voa na bagaceira! Eita, aqui não dá para ir mais não! Ainda bem que a gente pode pular, né? Porque essa roupa da gente, ela... Aí, ó! Ela protege do impacto! Por isso que eu não posso ficar sem ela de jeito nenhum! É, vamos continuar procurando aqui, pessoal! Eu vou dar um corte quando eu encontrar... 3, 2, 1 e... Ferox na sua frente! Olha só quem a gente encontrou aqui, pessoal! Cara, é muito fofinho! Deixa eu pegar o elemento... Apertar zero... Para ver se ele vem para perto de mim... Vem, Ferox! Vem! Ó, o level 120! É forte, hein, cara! Vem cá, ó! Hum, parece que esse aqui não quer muito meia, não! Sei lá, ele está fugindo de mim! Vem, ô! O certo seria ele se aproximar de mim, né? Pedindo, meio que pedindo comida, ó! Aí eu daria o elemento a ele, mas... Ele está fugindo, cara! Não vai dar para domesticar desse jeito! Aí, ó! Pessoal! Olha agora! Vou apertar zero! Ele comeu o elemento! Olha isso, cara! Mano! O bicho está muito brabo, véi! Eita, lasqueira! Não! Olha, ele fica muito brabo, véi! Nossa! Mano, do céu! Mano, ele fica mesmo me atacando, cara! Ainda bem que minha roupa me protege bem! Caramba! Vamos lá, vamos lá! Cadê ele? Mano, cadê ele? Deixa eu usar a minha visão de reconhecimento aqui! Para onde ele foi, cara? Olha aqui! Ah! Já está aqui de novo, né? Usei o elemento! Ok! Zero! Vamos lá! Aí, dei o elemento! Vou entupir ele de elemento! Não deu para dar mais, não! Ih, rapaz! O bicho está muito brabo, véi! Opa, opa! Corre! Corre, o Z-Berg! Ih, rapaz! O bicho me jogou para cima! Velho! Ele fica muito brabo, cara! Meu Deus do céu! Estou perdendo vida, não! Não estou chegando a perder saúde, não! Ele está prejudicando só a minha roupa, né? A durabilidade da minha roupa vai embora, filho! Vamos, vamos aí! Está lasqueira! Vamos lá! Vamos esperar ele diminuir! Diminui, diminui, Ferox! Isso! Agora eu vou descendo, descendo? Cadê ele? Cadê ele? Aqui ele! Oi! Mano, que hora será que a gente vai conseguir domesticar o bicho, véi? Sobreviva se puder! Eita! Vocês viram lá, né? Mano, o bicho fica muito zangado, véi! Na moral! Olha! Olha lá, ele está atacando o bicho, ó! Aí eu já não posso deixar muito! Eu tenho que meio que... Tenho que meio que ajudar o bicho, sabe? Deixa ele brigar um pouco, é bom que ele se fortalece! Ouro nesse rinoceronte! Vamos lá, Ferox! Você procurou a treta, você que... Leve ela até o final agora! Ih, rapaz! Ó, diminuiu, diminuiu! Aê! Pronto! Ó, usa elemento! Pronto, toma aqui! Tome elemento! Come aí, filho! Aê! Tome elemento! Come aí! Isso! Come! Olha que coisa mais linda, cara! Olha isso! O bicho é muito lindinho! Não foge de mim, não! Não foge de mim, não! Epa, epa, epa! Fuja não! Fuja não! Puto elemento, seu safado! Come aí! Come! Ué! Olha lá, o bicho já teleportou! Nossa, véi! Mano! Eita! Vou atrair ele pro teire! Vamos, teire! Briga com o teire aí! Vamos, briga com o teire aí, cara! Aê! Vou dar umas baladas no teire! Mano, tem dois teire em cima do bicho! Não, 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 não! Não! Aê! Boa, garoto! Ih, rapaz! Eu tô ajudando ele, em vez dele colaborar comigo! Mano! Eu tô começando a perder vida, cara! Para! Não, vai matar! Vai matar! Não! Não, 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 não! Ai, meu Deus do céu! O bicho não pode interromper, não! O processo não! Não! Bala! Isso! Cadê, 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 cadê ele? Ali, ali, ali! Ali, ali, ali! Toma, toma, Ferox! Toma! Ele roubou de mim o elemento! Caraca! Ihhh, bagaceira! Corre, mano! Aí, deixa ele se distrair um pouco! Nossa! Olha onde ele jogou o cavalo, cara! Vou ficar só de olho! Como é um cavalo, é de boa, né? Não vai ser problema! Carre, mano! Nossa, velho! Vamos lá, Ferox! Quero ver! Quer que você seja meu, fi! Vocês estão vendo aí o trabalho que dá para domesticar ele, né, pessoal? Oxe, mano! O que é isso? Toma aí, Fih! Come aí! Dá licença, ô! Canguru! Mano, o Canguru gigante, meu irmão! Não! Não foge, não! Epa! Vamos aí! O bicho está brabo de novo, ó! Cara, corre! Aqui, ó! Vou ficar assim em círculos, ó! Porque ele não consegue me pegar, não! Ele é muito lento! Não lento nada! Minha roupa que... Que faz a tristeza mesmo! Aí, ó! O bicho me pegou! Corre! Corre, mano! Ai! Ainda bem que as batidas que ele está me dando não estão me acertando em cima, sabe? Estão meio que batendo. Eu estou voando só com impacto, ó! Ele não está me acertando em cheio! Olha lá! Ele caiu! Cara, eu vou ver ele caindo no chão. Se dá para a gente fazer alguma coisa. Não dá! É só usar elemento. Tem que usar elemento. Até não dá mais! Mano, eu não sei se eu tenho... Se eu tenho que bater nele... Cara, eu não sei. Vou bater nele para ver. Eu acho que demorou muito, velho. Epa! Olha! Caiu, ó! Mais elemento. Ele já levanta comendo. Toda hora ele cresce, cara. Não para! Eu vou ficar aqui até domesticar. Porque realmente o level dele é alto, cara. Então fica meio difícil domesticar assim, fácil, né? Não domestica de jeito nenhum. Mano, bicho, me acertou! De longe, cara! Bicho, vai brigar com o mamute. Sério isso? Deixa ele matar. Mano, me deu! Cadê ele? Aqui. Come aí. Eu estou enjoado de tu já, sabia, Fero? Porque você come, come, come os elementos e tudo. E não reage, mano. Não domestica, cara. Vamos lá. Se eu enjoar de tu, eu vou te meter bala, viu? Eita, nós! Tem mais elementos. Vamos lá, né? Vamos ver. Mais uma vez. Estou dando. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Vamos, Ferox. Vem aqui, ó. Você vai ser meu. Custa o que custar. Olha, caiu. Vamos lá. Mais elementos. Até... Não dá mais. Bora. Caramba! Caramba! Desmaiou ali em cima, ó. Não, desmaiou. Não, desmaiou nada. Fica aí. Ah, desmaiou agora. Mano, não entendo, velho. O bicho só está comendo e não está domesticando, cara. Mano, acho que eu tenho que bater nele. Não é bater nele. Toma aqui, ó. Toma. Toma, vem. Toma. Toma. Fui batendo nele. Ele não está conseguindo revidar, ó. Toma aqui, nojento. Bora. 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 O domestico ou o domestica? Vai fazer o quê, hein? Contra eu aqui. Vai, nojentão. Vamos. Vamos. Aê. Caí de novo. Usa o elemento perto do Ferox para domar, cara. E continua. A nossa saga do Ferox continua aqui. Vamos domar ele, filho. Come, coma, coma. Isso, nojento. Vambora. Ei. Eita. Cadê? Briga com o urso aqui, ó. O urso verde vem para cima do bicho, vem para cima de mim, ó. Cocô pura, tu, hein? Bala. Bala. Pessoal, o vídeo está muito longo. Eu acho que não vai dar um lá, não, hein? Sei lá, mano. Mas eu já sei. Se eu ver que vai demorar muito, eu dou um cortão aqui. E volto quando a gente conseguir. Porque se não, filho, vai ficar 30 minutos aí. Vocês não vão assistir, que eu estou ligado. Eita. Se você está assistindo até aqui, não deixa um like. Deixa um like aí, pessoal. Porque está difícil, cara. Esse bicho não está sendo domesticado, não. Deixa o level muito alto. Eu, hein? Achei que seria mais fácil, mano. Nossa. Quando falaram para mim, dê elemento para ele e espera. Ah, está bom, né? Não estou vendo isso, não. Vamos lá. Mais elemento, né? E aí, ó. Mais elemento. De novo, hein? Olha lá. Removeu um, ó. Comeu. Outro. Nada. Finalmente o bicho caiu de novo, velho. Olha. Está verde. Cadê? Recolhe. Recolhe. Aí. Está no meu ombro. Consegui. Caraca. Consegui, fião. Boa, garoto. Olha. Aê, ó. O meu bichano. Agora deixa eu... Tirar essa lente, né? Botar normal a visão. Aê, ó. Consegui. Caraca. Agora vamos lá. Vamos crescer ele, né? Acredito que é o mesmo esquema. Vamos jogar aqui. FF. Joguei ele. Pronto. Agora vamos crescer ele. Deixa eu segurar aqui. Acessar o inventário, né? Colocar elemento para ver. E aí? Cresce? Cresce. Cresce. Ah, ou é no zero? Ah, é no zero. Ali, ó. No addition. Tem que ir adicionando, tá vendo? Até chegar a 100. Vamos lá. 93. 98. 100. Vai crescer? Aê, garotão. Eita. Ah, você queria me bater, mano. Olha, meu bicheno, cara. Eita, nós. Mano. Olha o tamanho do meu Pharox, cara. Eita bagaceira. Agora sim, hein? O negócio ficou bom. Vamos ver se ele é bonzão. Ó, o pulo. Já gostei do pulo. Vamos mostrando. Olha, ele tem um mais forte ainda. Vamos lá. Vamos brigar com esses rinocerontes aqui. Vamos. Toma. Bora, rinão. Agora ver se tu aguenta. Será que aguenta com o Pharox? Eita não, fi. Será que ele come carne? Deixa eu ver. Come sim. Aê, garoto. O moleque é monstro, fi. Olha o pulão. Ah. Olha. Se eu ir correndo e pulando, cada vez o pulo dele fica mais forte. Será que ele toma dano de impacto? Toma não, cara. Nossa, muito bom, véi. Ó. Toma dano de queda? Não. Mano, ó. Primeiro pulo. Segundo pulo. Terceiro pulo. E quarto pulo. E começa a ficar mais forte o negócio, ó. Vai mais longe agora, ó. Mano, muito bom. Vamos pular por cima da avalanche, ó. Uh. Falou que é brabo. Gostei, hein. Esse aqui é o nosso Pharox. Pessoal, vocês apoiam aí um vídeo fazendo família de Pharox no modo Play as Dino? Deixe seu comentário aí se você quer. Certo? Se inscreva. Ative o sino. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. Até as próximas. E tchau.